Era só uma viagem, uma viagem de reencontro, uma viagem para conhecer pessoas novas, uma viagem para conhecer o estado novo, mas essa viagem foi muito além, tive esperanças, conheci o mar, conheci lugares que eu nunca imaginei, só que em toda essa viagem, essas pessoas sempre vieram aqui nos ver. A Ketra sempre me fez ter esse olhar imenso, de se jogar por aventuras sem ter medo. Essa menina, mulher, que é uma criança dentro dela, que faz com que as pessoas que têm tanto interesse e medo ao mesmo tempo, se joguem sem medo. Ketra, com ela, quando eu completei quase um ano de aputada, eu tive minhas primeiras aventuras. Com três meses de prótese, eu estava andando quase Manaus toda com ela. Ela quis até roubar minha prótese, mas eu acho que ela se levantou como troféu, realmente, porque a felicidade dela me ver revivendo e aprendendo comigo mesma é tão grande. Essa menina, com todo esse amor que ela tem dentro de si, com toda essa alegria. Obrigada por tudo.